Como fazer a simulação no aplicativo atualizado do Mercado Pago? Ao abrir o aplicativo, vá aqui nessas três barras, aqui no canto superior esquerdo, clicando nas três barras, vamos agora em seu negócio. E aqui vamos agora, na opção, simular custo, e aqui já está a opção, quanto você quer receber ou quanto você quer cobrar. Essa opção foi modificada, porque antes era mais fácil, você já tinha essa opção, agora você tem que vir aqui. E aqui tem a questão da ponte, onde você pode configurar direitinho a máquina, mas é mais ou menos isso aí. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações.